Em tudo que eu espelho eu mostrarei você As marcas e o tempo podem me viver Me diz, você é feliz A sociedade ensina o que é bom ou não Te dá um tapete, mas se tira o show Me diz, isso é ser feliz Abre os olhos e enxerga oendo o que o espelho diz Ouça essa voz Que canta dentro do seu coração Acorda sua pele, olhos dizem mais De onde você veio, não pra onde vais Me diz, você é feliz A sua roupa é uma medida do quadril Não precisa ser como o padrão Brasil Me diz, isso é ser feliz Abre os olhos e enxerga oendo o que o espelho diz Ouça essa voz Que canta dentro do seu coração Ser irmão não depende da cor Do tamanho da roupa que for E no dia que você se for E no dia que você se for E no dia que você se for